E aí galera, Tubarão na Era, trazendo pra vocês hoje uma nova série aqui pro canal que vai ser de reações galera Eu vou estar trazendo vários vídeos de reações e hoje eu vou começar com um vídeo que marcou o canal Tubarão a Lenda, que é esse jogo aí ó, Hungry Shark World Foi o primeiro vídeo do canal da série que bombou galera, bombou Ajudou demais o Tubarão aí no Youtube rapaziada, que foi sensacional, beleza? Há 4 anos atrás nós começamos essa série aqui Eu parei com o Clash Royale na época e vim com essa série aqui, tá rapaziada? Eu espero que vocês gostem, hein? Bota aquele like, se inscreve no canal porque a parada vai ser insana Vamos botar a abertura aqui pra vocês ter uma ideia de como que era naquela época lá E deixa também nos comentários o que vocês acharam e dão mais ideias de novas reações aí pro canal, beleza? Então vambora aqui, vamos botar o comecinho aqui, botar a parada pra rodar aqui E vamos assistir aqui pra vocês verem como é que era a casa de pessoas E até a abertura rapaziada E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, olha o jogo que eu tô trazendo pra vocês É a cara do canal, mano Shark World Então rapaziada, isso aqui há 4 anos atrás eu tinha essa intro aí, hoje eu não coloco mais ela E a abertura do canal é o canal Pica das Galáxias, tá? Eu tive que tirar porque na época o YouTube falou que ia reprovar os xingamentos Apesar que eu achou que Pica das Galáxias não é palavrão, mas pra muita gente é ruim, entendeu? Aí eu peguei e tirei, tá galera? Eu peguei e tirei Deixa eu abaixar o volume um pouquinho desse daqui, ó Tá muito alto, tá galera? O volume aqui tá muito alto aqui Vamos botar pra rodar aqui, vamos botar pra rodar aqui Que a gente vai ver como é que fica, entendeu? O jogo eu baixei hoje Tô testando aqui, vou trazer pro canal Espero que vocês gostem O jogo é massa Os gráficos são impressionantes E você vai ter que cumprir as missões pra você poder ir passando de... De fase, né cara? Você ir podendo pegar outros tubarões, quer ver, ó Por enquanto a gente começa com esse daí Que é o fraquinho, ó Tem 84 de velocidade 50 de mordida A fala do tubarão era até mansa, né galera? Ela fala uma rebaixa, né? Não sei nem como é que faz pra aumentar a vida dele Deixa eu ver essa paradinha aqui, ó Olha isso, ó Ih, tem as paradinhas que vem... Dá pra tu incluir Aí essa parada aqui é as paradas do pet, né cara? As paradas do petzinho aí que tu incluía aí no... Nosso tubarão pra poder ajudar no jogo E o tubarão na época sabia nada, 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 nada Cara, sem querer eu achei esse jogo na Play Store lá E fui, corri e... E gravei Aí eu fui fazendo uma pesquisa Eu vi que tinha um canal também que postava esse jogo de tubarão Que era chamado Pio Mas ele era mais focado com Jurassic World, tá galera? Com Jurassic World O canal do maluco era brabo, malandro E, ó Só que aí tu tem que desbloquear, né? Pô, rádio Tem umas paradas aí Olha isso, ó Mapa Aí tu desbloqueia mapa Tem um desbloqueado ali Só tu pegar ouro Tem umas paradinhas aí, ó Mais umas kitszinha aí Que você já dá uma... Fortalecida no tubarão, né? Vamos voltar aqui, ó Ah, tá Aqui tem uns pontinhos aí que dá uma melhorada nele, entendeu? Ah, não Ele é o... XS XS É uma parada desse tipo aí, ó Então o primeiro tubarão Tubarão galha preta Tá, rapaziada? Porra Cara, na moral Dá até vontade de começar uma série do zero aqui Porque eu lutei Hoje eu tenho todas as criaturas do jogo Tem uma paradinha no jogo Porque o jogo demora muito pra atualizar, entendeu? E essa última atualização aí Veio dos três tubarões de uma vez Veio também do Hungry Shark Evolution Do dragão e veio tudo de uma vez aqui Rapidinho acabou uma novidade, tá rapaziada? Vamos dar adiantadazinha aqui Vamos ver a parada do jogo Vamos botar pra entrar no jogo aqui, ó Tá aqui a parada no mapa aqui Vamos ver Nade por 1600 metros Aí Devore qualquer 280 peixes Entendeu? Esse tem esse eventozinho aí, ó Tá bloqueado ainda Então vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos pra porra do mar Vamos ver o que o tubarão é capaz Entendeu? Eu joguei já antes com ele aí Mas a vida dele é muito fraquinha, galera Então a gente tem que ficar na atividade Porque senão Perde ele, entendeu? E ele vem do céu Eu nunca vi isso, né? Tá bom Olha o gráfico, galera Olha aqui Aqui eu tô falando do gráfico Era uma novidade pra mim, cara Quatro anos atrás E esse jogo tem mais anos, tá? Se eu não me engano Hoje deve ter uns seis anos E, cara, o gráfico era sensacional Há quatro anos atrás, tá? Os gráficos de hoje estão mais bolados ainda Só que não mudou muita coisa, cara Não mudou muita coisa O que você tá vendo aí Praticamente é o que você vai ter Se você for baixar o jogo hoje Se você quiser baixar o jogo Só colocar aí sim, ó Hungry Shark World Muito fácil, tá, galera? Muito fácil aqui Vamos ver que a gente vai conseguir fazer Com essa criaturazinha aí Que massa, cara Olha lá Estamos comendo os peixinhos ali Aí, vamos pegar esse gordão aqui na boy Ih, já mastigou, mano Uma bocada só Aqui, ó Vamos pegar ela Caraca Isso aí Sono, sono, galera Vamos pegar ele Já engolimos ele Olha lá Fugiu Vamos pegar esses peixes aqui A tartaruga não dá, cara Porque a tartaruga é muito grande Entendeu? Aí são os peixes Uns peixes Olha, uns tubarão melhorado Que Caraca Caraca Esse salto aqui Quando eu vi, malandro Salto boladão Tem que ver com os tubarões maiores Como que fica Cara, muito top Cara, muito top mesmo Aqui eu dei um zoom Na tela, tá, galera? Pra mostrar ele Abocanhando lá No altão lá Viram isso, galera? Isso aí Pega ali, ó Pega ele Pega ela Fugiu nada Pega Vamos aqui por baixo Pega ela aqui, ó Show Massacre E isso ajuda na nossa vida A gente ganha muito ouro, cara Pegando os humanos Entendeu? Ela veio por baixo Pegou na perninha Ela pegou na perninha Hi-hi Não, vamos voltar Vamos na areia Não Aí ali eu falei Pegando os humanos Ganha muito ouro Olha lá Quanto tem de ouro ali Dez de ouro Isso é muito Até pra pegar Ih, me dá um bico, viu? Então vamos lá, ó Pegamos ali, ó Show Olha a minha vida Tá vendo, galera? Tem que pegar esse cara aqui, ó Pra melhorar a vida, ó Pegar esse outro aqui, ó Show Esse que é o grande detalhe A vida é muito pouca, cara Ih, olha lá Mas, caralho Dentro da água aqui é top Ih, ouro Dinheiro Dinheiro Tem até uma notinha Um dólarzinho ali Você virou isso? Olha essa cena aqui, cara Essa cena que vai passar agora É topzera demais Eu não imaginava que eu tinha isso no jogo Ó, pega ele Pega ele Prateado Dourado Será que porra é essa, mano? Nunca vi isso E ela Largando o aço, mano Olha lá Largando o aço Vamos pegar ele Olha lá Repara ali Repara ali Que o polícia Tava largando o aço Agora ficou de costas Pra gente ali Mas tem dois Tem dois policiais ali Dando tiro no tubarão Vai Onde já se viu isso, galera? Olha isso Pega ele, porra E tem outro lá Largando o aço Mete o pé Mete o pé Pega ela Vai fugir do tubarão, não Fugiu Escapou Mas já era Já foi de ralo Top Vamos pegar os peixes aqui A gente tem que cumprir a missão, galera Tô cheio de sono Tô cheio de sono, cara Tô cheio de sono Cansadaço Chegando sexta-feira Cansadaço Então, ó Brota o like aí Porque a parada vai ser louca, cara Vai ser a nova série do canal aí Reagindo, cara Vai ser reagindo Deixa nos comentários aí O próximo vídeo Que vocês querem que eu reaja De free fire De tubarão O que for, galera O que for A gente vai dar uma analisada aqui Pra poder reagir Cardumezinho aqui, ó Top Ó, olha isso Muito bom Tem que pegar 200 e alguma coisa Eu não lembro Tá lá na missão lá Quer ver? Olha esse cardume Top, galera Que peixe pilantra Aquele ali, cara Fica atacando o tubarão O começo do jogo É muito complicado, cara Você fica agoniado Querendo comer aqueles tubarões maiores ali Aquelas águas vivas ali Aquela tartaruga gigante lá Mas tu não consegue, cara Seu tubarão Não tem disposição Pra pegar eles Aí você tem que Pô, jogar, jogar, jogar Pra poder conseguir Um tubarão mais avançado Quando tu começa a pegar Aquelas criaturas ali Tu já começa a ficar feliz no jogo Peguei o tubarão ali, ó Pega ele Pô, minha mordida É muito fraquinha, cara Peguei e comi um tubarão Haha, moleque Minha mordida É muito fraquinha Aí, porra Eles fogem, cara E tem que tomar cuidado Pra tu não morrer, né Porque eles pegam também Peguei ele, ó Tubarão é matador, porra Essa lula ali é foda Olha lá Tá vendo minha vida Opa, desbloqueei aí, ó É ouro, é ouro É a febre de ouro Caraca, na época Eu não sabia nem Que que era isso Fiquei como, bolado E vocês vão ver Que eu vou reclamar aí Porque acabou Minha febre de ouro Logo em seguida acabou Vocês ficam de olho É, febre do ouro Cadê? Não tem ninguém aqui Pra me comer, porra Ah, já acabou Ah, já acabou a febre do ouro Cara, que que é isso Mano Pô, pensei que tinha desbloqueado Uma parada ali Mas era a febre do ouro Mas a febre do ouro Também tava como missão Pra desbloquear Aquela tartarugazinha ali Dá pra pegar Vamos ver se tem algum humano aqui Quase Acho que eu já acabei Com os humanos todos Porra Minha vida Putz Peguei com a tartarugazinha ali Top, ó Enchi minha vida de novo Show Cara, virou um Ih, aquela ali Ali é a gema, galera Aí, tá vendo ali, rapaziada Ali Meio roxinha ali É a gema, cara É a parada mais importante do jogo O tubarão vai ficar doido Indo atrás dela Não sei se eu vou pegar Vamos ver se a gente vai pegar Ó Porra, não pode deixar fugir não, cara Tem que pegar ela, a gema Que pilantra aí Cadê peixe? Cadê peixe? Pega ali Show Desbloqueou uma parada ali Que não deu pra mim ver o que que era Porra Tem que ficar mais tempo na tela, cara Pra gente poder ler Porque a gente fica na adrenalina aqui, ó Querendo ver o que a gente tá fazendo Tá vendo, ó Missão cumprida ali, ó Show É, galera Galera O oceano é imenso Só que eu tô por aqui por enquanto Entendeu, ó Minha vida tá indo pro Beleléu E eu não peguei a gema Peguei e lotou Show Top Viu aí, rapaziada Agora eu consegui pegar uma geminha Nós temos oito ali, cara No começo do jogo é muito importante gema Então Tem vários segredinhos Vários remacetinhos Você conseguir muita gema no jogo Tá, rapaziada Eu já postei vários vídeos, hein Expliquando como consegue gemas Galera Ah, galera Pegamos Pegar esse iria aqui, ó Caraca, ele espeta, mané Cinco segundos Morri Faleceu, malandro Faleceu, cara É, deu ruim aqui pra ele, cara Deu ruim aqui pra ele Caraca, galera Que sacanagem, cara Vamos apertar aqui Olha isso, galera Aqui até a pontuação máxima O Tubarão conseguiu Tá vendo? É 6.992 A pontuação ali Record Ficamos vivo 4 minutos e 41 E conseguiu umas paradinhas ali, cara Conseguiu umas paradinhas ali Da hora, da hora, cara Vamos ver aqui Que a gente consegue 71 de vida que ele tem, cara Aí tem aquelas paradinhas ali Que tá sendo desbloqueada ali, ó Nade por mil e pouco, ó Desbloqueou bastante coisa De vôlei Aí Show Agora para de desbloquear Novos tubarões Eu tô com 55% Então a gente tem que conseguir Mais coisa aí pra desbloquear Então, você tinha que completar Aqueles 55% ali Pra você desbloquear Completar 100, né? Na verdade Pra desbloquear o tubarão E se eu não me engano Também tinha que deixar O tubarão full Ele tá nível 7 ali Você tinha que deixar ele full Tá, galera? Aí você conseguiria Mudar pra próxima etapa Do tubarão Porque aí você teria que ter ouro Pra poder comprar ele Rapaz Paradinha não era tão fácil não, hein? Não aparece informação nenhuma Que desbloqueia Vamos ver que porra é essa daqui Negócio de face Show, galera Muito massa Pontuação máxima aqui Vamos voltar Aquela parada ali Pra vocês registrarem A conta de vocês, né? Tá, galera? Tá aí, ó Tem até uma Paradinha que grava ali Vamos de novo, galera Vou fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte aqui Vamos ver Quanto que A gente pegou de visualização Nesse vídeo aqui, ó Ah, moleque, ó 68 mil de visualização Tá, galera? Então aqui, ó Tubarão a lenda 350 mil inscritos Se inscreve aí, galera Se inscreve aí Se você ainda não conhece o canal, tá? Eu espero que você tenha gostado aqui Dessa reação aí Eu vou estar trazendo O próximo vídeo aí Possivelmente O primeiro O primeiro vídeo de Free Fire no canal Que foi um lançamento global Se eu não me engano Foi 27 de dezembro de 2017 Eu trouxe pro canal Eu já tinha trago Um vídeo de Free Fire Antes Antes Mas Eu deletei Galera, eu deletei Se eu não me engano Era uma beta Só dava pra baixar lá na gringa A parada era insana Eu fui um dos primeiros E o YouTube a postar Free Fire no canal Então, rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Ui Tchau 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 Tchau